olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem hoje eu vou passar a terceira variação do motivo simples ok motivos simples infinito então aqui eu vou começar fazendo uma correntinha sem apertar duas três quatro cinco seis sete correntinhas vou contar um dois três quatro aqui na quinta correntinha eu faço um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto ok assim é que no seguinte um ponto alto tá vou fazer uma duas três correntinhas vou virar assim dessa forma então aqui tem um ponto alto vou trabalhar nele tá então aqui é o ponto alto atravessado vou fazer um ponto alto novamente mais um ponto alto aqui no ponto alto atravessado e aqui é onde eu comecei vou fazer um ponto alto ok vai ficar assim tá bom então aqui a seguir faço uma duas três correntinhas e vou trabalhar novamente nesse ponto alto nesse ponto alto atravessado tá então ele tá assim eu viro e trabalho aqui faço dois pontos altos no ponto alto atravessado e aqui é onde eu iniciei passa um ponto alto tá então aqui eu vou completar com mais um quadradinho uma duas três correntinhas viro e tá assim eu giro assim dessa forma e aqui o ponto alto atravessado então aqui eu vou fazer mais um ponto alto novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar tá então aqui ó aqui eu tenho dois pontos aqui onde tem as correntinhas é o terceiro ponto tá vou pegar aqui na correntinha e faço um ponto baixíssimo ok então assim eu começo o quadradinho tá então agora a seguir faço uma duas três correntinhas para dar altura e duas de espaço então olha só aqui nas correntinhas bem aqui no na primeira de cima tá ao lado do ponto alto eu vou fazer um ponto alto aqui faço uma duas três correntinhas tá então ele tá assim eu vou girar desta forma e vou trabalhar aqui no ponto alto atravessado uma lançada aqui eu faço um ponto alto novamente mais um ponto alto uma lançada aqui ó tá vendo onde eu fiz esse ponto alto aqui então é aqui que eu vou fazer meu quarto ponto aqui contando com as três correntinhas eu tenho quatro pontos tá faço duas correntinhas vou pular aqui ó 12 aqui no terceiro faço um ponto alto duas correntinhas então aqui ó tem as correntinhas tá então aqui na correntinha ao lado do ponto alto um ponto alto um ponto alto agora vou fazer outro cantinho uma duas três correntinhas eu giro desta forma e vou trabalhar no ponto alto atravessado um ponto alto novamente mais um ponto alto aqui onde eu fiz aquele ponto alto atravessado aqui nesse mesmo lugar faço mais um ponto alto então agora é só repetir ó duas correntinhas polo 12 aqui no terceiro um ponto alto duas correntinhas então aqui ó na correntinha ao lado do ponto alto ok faço um ponto alto e agora é só repetir o cantinho novamente uma duas três correntinhas o ponto alto atravessado faço dois pontos altos e aqui eu faço mais um passo as duas correntinhas de espaço polo 12 aqui no terceiro um ponto alto duas correntinhas aqui no na correntinha ao lado do ponto alto faço um ponto alto eu vou fazer mais um cantinho uma duas três correntinhas o ponto alto atravessado faço mais dois pontos altos um e dois aqui eu faço um ponto alto um ponto alto para terminar eu faço duas correntinhas eu conto um dois aqui no terceiro um ponto baixíssimo ok então vou mostrar mais um pedacinho aqui pra você nessa próxima carreira tá bom então aqui eu começo fazendo um dois três quatro cinco correntinhas três pra dar altura e duas de espaço aqui eu vou pular um dois as duas correntinhas vou vir aqui ó tá aqui eu faço um ponto alto olha só nesse ponto alto aqui está por baixo tá naquele ponto alto eu virei assim tá bom é nele que eu vou fazer o ponto alto tá bom duas correntinhas aqui na correntinha ao lado do ponto alto vou fazer o cantinho faço um ponto alto uma duas três correntinhas e vou trabalhar no ponto alto atravessado fazendo o cantinho faço mais dois pontos altos e aqui nesse mesmo lugar que eu fiz o ponto alto atravessado e faço mais um ponto alto tá duas correntinhas por 12 aqui no terceiro um ponto alto um ponto alto duas correntinhas por 12 aqui no terceiro onde tem um ponto alto vou fazer um ponto alto faço um ponto alto tá e assim eu vou sempre repetindo essa mesma coisa tá sempre se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau 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 tchau